O poço mais angelical do principal Cinha, cinha, rapazina, só vem de uma pele E é, o mundo é doce que se entrega de brindeiro E a boca da sua vida, e a gente for o doce que se entrega de uma pele E é, mas todo mundo se escolhe seu destino E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a nossa vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida E a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida Agora sim é Pichoso, agora sim é Pichoso, evolui e levanta a liberação O reunião de trinta do festival, Alexandre, Alexandre, é super bom Vem o barbeiro, tô com uma boleta, vem o meu amor, não vou esquecer na arena Vem o barulho, vai, vem o barulho, tô com uma boleta, vem o meu amor, não vou esquecer na arena Vem o barulho, vai, vem o barulho, tô com uma boleta, vem o barulho, não vou esquecer na arena Evolui pro mundo ver, vem o barulho, vem o barulho, não vou esquecer na arena O céu surgia no horizonte, os primeiros mais brilhantes Ilumina o chão, cerca da rampa, e pareu no vento O girafol foi, virar meu irmão do sabor 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 e foi... Ai, só! Fico no banheiro, curando a banha para ver fight Foi festa o nariz Eu,face é de uma azul Tem反içãoâteia, Não é verdade E vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi Faz a esquerda com você, faz o assunto de ar E levando pro mundo ver Faz a esquerda com você, faz o assunto de ar E evolui pro mundo ver Os sols do dia, o horizonte, os primeiros raios de anão Ilumina o chão, seca da lâmpada, e formando o verde Faz o dia, vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi Balança, boy Tirando o caprichoso Tirando o caprichoso Tirando o caprichoso Onde o caprichoso na sua perfeita evolução Pega a rispa do festival Aleixão A peça do A peça do O que você vê? A peça do DIGO E aí o que você vê? E aí o que você vê? E aí o que você vê? Sou, sou o amor do dois Estou aqui e cheguei pra bestar Sou, sou o amor do dois Estou aqui e cheguei pra bestar Esse é o meu boi que é brilhoso Algo assim sensacional Que deixa o povo orgulhoso Com sua riqueza cultural Eu vou estar na arena Sem concorrente, sem rival Até o povo contrário Que já foi tradicional Viu que a cor que se caixa No seu perfil nacional É a do doido, é brilhoso Azul celestial É só dar uma olhada Que tem um monte aqui Cantando na equivocada Azul, azul, a sorrir A que sobrou está calada Deve estar pensando assim Meu Deus, aqui nesse poça Olha quem vai estar aí Que não é brilhoso Azul, azul, a senhora do Brasil Que não é brilhoso Azul, azul, a senhora do Brasil Que não é brilhoso Azul, azul, o Brasil Que não é brilhoso Azul, azul, a senhora do Brasil E o povo da terra É a única cidade que não fará Maranhão, polia de rei, a gangue também no sessão E na terra do palco faz Curibá, faz um chinatão Tem um negro pequeno de mim, a de serras, tornequinas Na testa de la cereza, linda cancada que faz as vingadas Tem um negro que te liga, o vagabão, a larga do sertão Tem um homem da luta, casório, maranhão, menina, violação Esse país de amor e paixão É a terra do palco faz o mundo passar Vai, 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 vai ser Tem um negro que te liga, a mão da terra Tem um negro que te liga, o marco faz curibá Tem um negro que te liga, o marco faz curibá Tem um negro que te liga, o marco faz curibá É mistura de gêneros felizes, todos vão se encontrar na festa A mão é violenta, canta aí, vamos! Brasil! 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 Cancionei e festeiro, abro eu a mente, abro eu Vô! Brasil! 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 Calcionei e festeiro, abro eu a mente Tudo que se vá baixa-se, monge moet abajo É rico, trupe, trapta, trapta É homem, é fofo, detrás, clans Mulher dos cartulhas de Vins Molecas de going, vinhos de vestúriders É dança, é música, é cansa, é paixão, brincadeira, costume, adivinhação, viva Luiz da Câmara Castura, viva Fone de Parintins, viva Ferra Bonfone! Siga fé! Neve Chicago, quer dizer feliz, todos vão semindorá, na festa ao avente. Vai, mãe! Foi, Brasil! Lá, prollada no ovni. Foi, Brasil! Foi, Brasil! 'M eu que tenho. Mas quer meu caminho? Não! Foi, Brasil! Eu que tenho. Foi, Brasil! Eu que tenho. Eu que tenho. A crua é o ameríquio do tronco do tempo Venorou a melhor Variatória, meus cantos respondam Variatória, meus cantos ressoam Variatória, Variatória, o novo Variatória, o novo Variatória, o novo Variatória, o novo Vai sombrar as venturinas, matarás Aparir com as mães, estrelas, sentidos, tiosos, abrimos Variatória, meus cantos Variatória, minhas caras, subra as barraças Viver, as ovo, a bebida, azo, avançar o salva O dia de hoje Chave, restricos para os cantos, toque ganeiro Amem as forças, rendem cantos Para quem mandamos, chamem as tribos Para dançar, faz mais rebança Amem as forças, rendem cantos Eu quero ouvir Onde o seu cabelo, onde o seu mar Onde o seu cabelo, onde o seu mar Onde o seu mar Se casam também dos ventos de seu sangue Onde o seu poder, o seu poder, o seu poder Onde o seu poder, o seu poder Onde o seu poder Eu vou rir, né? Vai contigo, contigo Começa Vai apagar Das sombras Eu não me lembro de mais Não sou o maior tal Mas nós não morreres sem mais sentido Desoradinho daquele Vem e o mestadão Vai e o sas Tem mais águas Sobre as acássias Se eu entrei o nosso Vem e lá a casa Vem e no mestre Estou pra levantar Você alinha tudo Tu tem mais ior Tu tem mais ior Tu tem mais ior Tu tem mais ior Dois me tratando, sobe dos filhos Vá dançar, guarda a gelança Fundo e adora, fundo e adora Fundo e adora, fundo e adora Fundo e adora Fundo e adora Filos e seus cabelos Fundo e adora Solta terra em meus segredos Se for em meus dedos Eu me dançarei Fundo e adora, fundo e adora Vá dançar, fundo e adora Vá dançar, fundo e adora Vai, vai Faz a cortagem, arrasa Arrasa Um, dois, três Começa Rei, rei, rei real O nompeou O campeão, o campeão, o campeão Oh, nós somos lindos, 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 velhos campos Ah, nós somos lindos, 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 velhos campos Nasce o doutor é relu, doutor é relu, doutor é relu Esquecer a coisa da porta Os grandes gêneros primais Os grandes gêneros primais Começam a levantar Olha a vizinha A emprego, a terra sagrada na regrada Festa me conta histórias de heróis primais E o cruz é o piso, já Chega no passo da guerra A doença da terra Exalta a floresta É o tempo ancestral do meu país Os tambores A ruas 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 E aí I aí I aí I aí E aí E aí Contam histórias De heróis privais No meu Brasil Pega com o suco da guerra A dançada perna Exalta a claresta É o tempo ancestral O meu pai, os tambores, a rarra, Os tiroteis, os tiroteis, O mundo sai a rarra, A chave dos tiroteis, os tiroteis, As brigas reverenciam a chegada dos tuchalas, Puxa o ar, O chão que o mexe temerá, Os tornos das erras, conselhos da terra, De bala viciar, O povo no trânsito da vida é o líder geral, Vamos naquele vito criado, Aqui em G.L.Q.V. É a barata soca, Abre a sobeira sobrado, A cheia do chão vai dançar, Puxa o ar, Puxa o ar, Puxa o ar, Puxa o ar, Puxa o ar mê, Puxa o ar mê! Puxa o ar, Ei, Patrick, hein? Foi, foi! Toada 2021 que tá na boca da galera! Eita, sentimento porrada! E a galera, canta, hein? E é um povo, meu amor Me amarrou, me prendeu, me pegou Me deixe na malhadeira esse amor Nem o aroma do carpinçã Na margem da saída Alcintinho, é o momento da galera Ela vai cantar, hein? Vai, vai! E é um sentimento porrada Vem maior do que o planeta E é um recente calor E só quem é que é que é o senhor Sabe que é que é o senhor E é um sentimento porrada Vem maior do que o planeta E é um recente calor E só quem é que é o senhor Sabe que é que é o senhor Então quem é que é que é o senhor E é um exemplo E o cara do chinelo E o senhor E a literatura E o senhor É um ativamento portemps E oslivem vai E os dias mais bonitos E é um fim Brincar junto com os braços, só no mesmo Brincar junto com a janaria Você vai perder o juízo Abrir o sorriso Ser o torcedor vibrante Enormecido de amor Eita, sentindo correta Eita, sentindo correta Eita, sentindo correta Abrir o sorriso Ser um torcedor Vibrante Enriquecido de amor Eu sou Eu sou o peito Correta É maior do que o planeta Eu sou o peito E pra quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Só puxar É um sentimento Correta É maior do que o planeta Eu sou o peito E pra quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Proeta 2021 Eu sou o peito Amor Amor Exatamente A BRANDE Baixe no peito A galera vai cantar Baixe no peito, aí E bate no peito E caixou à galera Meio amor Meio amor Eu sou feliz O amor de canto da galera, canto da galera Eu sou azul até morrer Vou mistar meus pretinhos e azul e branco Nas cores da minha ação, nas cores do meu país O azul do planeta do céu e do mar Espiração do bota e o próprio que eu tô vindo Fecha a camisa azul e branca Fecha a regoção, sinta a magia que canta Do folclore, do pai que eu te amo Eu vou narrar agora essa porra, vai Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Agora é comigo a live Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro E eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou do nosso soul do meu país Tate no peito e canta galera Cadê o boi, cadê o boi, cadê o boi Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem O Ed, o mundo Canta galera Eu sou muito, muito, muito Eu sou a sua namorada Eu sou o azul, eu sou o azul, eu sou o azul Eu sou o tio, eu sou o dinheiro Tô lá virando o palminho, tô só com o maquilho, na praquilho, no meu meio E eu sou brasileiro, eu sou bebida, bem montando, o beijar de um carvalho, eu sou anusreiro E eu sou filho de um zinqueiro de uma vida para o ele E eu sou brasileiro, eu sou o Brasil, eu sou, mas o que tem no verbo, é o que é o mundo inteiro Tô na estrela do Arlindo, todas as estrelas do gel E eu sou brasileiro, eu sou, mas o que tem no verbo, eu sou, mas o que tem no verbo, é o que tem no verbo E eu sou, mas o que tem no verbo, é o que tem no verbo, é o que tem no verbo E bate no peito e canta, galera Meu amor, eu sou, eu sou feliz Azuzinho Canta, galera Canta, galera Canta galera, canta galera Eu sou o azul até morrer Espeta do lugar, ou espeta do lugar, o azul azul Quem tá chegando pra fazer mais uma revolução Vem pra cá, boy, não vai ficar precioso Ai meu Deus, lá vem, lá vem, lá vem Chega Ai meu Deus, eu não aguento, não aguento Pegada meu capri-capri É, como eu vi, é, agora é perfeito Não, não, não A passagem no começo Azul, flui, flui, flui Ai meu Deus, olha esse bumbum O capri-capra é lindo Ele é vida, ele é belo Negro, negro da América Anjo do amor O capri-capra é lindo Ele é vida, ele é tanto Negro da América Anjo do amor Eu disse Toca a marujada que me foi Toca a marujada que o amor cantou Toca a marujada que o amor cantou Canto de amor Moedem Baby Tuca a marujada que me foi Toca a marujada que me foi Whee Pedro da América, anjo do amor O Brasil é lindo, ele é vida, ele é lindo Pedro da América, anjo do amor A canção de amor, a canção de 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 amor A canção de amor, abraço e cabinho Agora, galera, ele vai arredar! Ele vai arredar! E meu homo, baixa o manjado, baixa o manjado! Baixa o manjado! Arreda, meu homo! Arreda, meu homo! Estou aqui, e cheguei pra abraçar! Arrua, presidente! Cheguei na roupa! Sou o mundo do povo! Presta atenção aí! E cheguei pra abraçar! Os lábios foram a dor e pro contrário! Estão tudo arrependido! Os lábios foram a dor e pro contrário! Estão tudo arrependido! Bem que eu avisei! E vim aí mais sufrido! E vim aí mais sufrido! E vim aí mais sufrido! Vem o pio do céu, da glória até ser mudado De lutar o corte do bombástico, pra corte do endividado De lutar o corte do bombástico, pra corte do endividado É só isso, que lá vem eles agora Temos contato na mão, que é garantido na live Maior confusão, essa história eu sabia E até prevenido, os quatro cantos abaixam Olha, eu peguei, mas eu vi Minha honra é do cio, na pichosa estrela do Brasil Minha honra é do cio, na pichosa estrela do Brasil Vem por isso, que não tem esposo, não tem isso Eu amecei minha perna pino Nós temos o melhor presidente, gente, eu amado E agora, é Patrícia Eu é do cio, na pichosa estrela do Brasil E agora, é o tempo do Via Novio Castelo, eu vejo o Nordica Qual está a violação que a festa não vai começar Porque hoje não abungi o fogo sempre em que eu venha Galete a patina, não está tanto, não é o pan Eu estou aqui amado já Vem olhar o pão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu estou acorrendo Como eu tenho que valer É o lugar que eu não Dá um caminho que vai ter Se que eu não me dançar Sim, vou lá, sem louvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pois é o lugar Oh, oh, oh Eu quero ver o lugar E chega ao lugar da mãe Oh, oh, oh E, e, e A paz e o resumo o seu mar Se eu devia ter no lugar Pois lá no sinal que a festa vai começar Vem me encandear Que braxinha da caia na peste É o bairro do mar Dança com a minha marujada Vem para o quanto forte dessa mata Vem cantar o fórum massa azulada Vem! Deixa o suor correndo o corpo sem parar Vem que os barros do ar O marido guarda e chão do meu coração Pernão! É a causa do meu Pernão, Pernão, Pernão! Foi o Pernão! O Pernão aqui só do Patrício, menos de gravetilha! É! Bora, Mandão! Bora! Toma, Edson! A galera quer te ver! Edson Jr! Vem! 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 O que é isso? Abre o espaço que o furacão tá chegando 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 E aí o sol se levanta dentro da vida E todos os santos viviam feliz de novo Por se brilhar sem as noventos Lutou seu amor Caprichoso Eu vou te ver o que minha paixão Sempre vou te amar Caprichoso A tua carrega O caprichoso É o nome do povo Eu vou te ver o que minha paixão O família é o nosso grupo E vai ser que o dia é o que vou O caprichoso é o bom O irmão do povo O irmão do povo O melhor corpo do seu gosto no festival O irmão do povo É o seu parouro Eu concordo Paz, é o Mariano, o buracão do braço e banco Não há nada neste mundo que desiste a seu som Não existe o índio que imba no coração Não há nada neste mundo que desiste a seu som Não há nada neste mundo que desiste a seu som Mas é o Mariano, o caprichoso Eu vou te ver e na paixão sempre vou te amar Caprichoso A tua galera que é rindo vai decorar O caprichoso é o doido, vamos E vai ser campeão de banco O caprichoso é o doido, vamos Senhoras e senhores, aí está a dona da areia A maior porta estandarte da história do festival Marcelo Mariano, buracão azul A pausos da Galã Azul Não tem outro igual, se tiver o presidente A pausão, seu Mariano Meu presidente Caru Olha o passeio, Marcelo Olha o passeio, olha o passeio Essa aqui é risco, essa aqui é risco A mão abriu na viagem É assim, é assim Um passeio, um passeio Dois pra lá, dois pra cá Vem trincar, se o que é dançar No meu mundo temor, repita e paursão O povo se achim vão e sem guarda Nem fazer, vem e alcançar Vem cá de novo, vai O meu mercado se esmagou O povo me dançou Palavra, viador Não faz favor E nunca mais deixou Que desimou e voltou Eu quero ouvir, eu quero ouvir É azul Que me acalga E aquece Minha alma é palma A dor dessa dança Do forte romance Vem aprender Se vai bem É assim, é assim Um passinho, um passinho Dois pra lá, dois pra cá É muito mais fácil de dançar É assim, é assim Um passinho, um passinho Dois pra lá, dois pra cá E vem brincar que foi no mar E todo mundo vai dançar o bom Todo mundo vai dançar o bom E todo mundo vai dançar o bom E todo mundo vai dançar o bom O mundo vai dançar o bom E o que balançou O mundo se agitou e se encontrou E todo mundo vai dançar o bom Escreve sua jovem Tudo pra dançar o bom O todo mundo vai dançar o bom E todo mundo vai dançar o bom E cada one vai dançar o bom E toda uma É assim, é assim, um facinho de dançar É assim, é assim, um facinho, um facinho, um facinho, dois pra lá, dois pra cá É muito fácil de dançar É assim, é assim, um facinho, um facinho, dois pra lá, dois pra cá E vem brincar de novo pra cá É assim, é assim, um facinho, dois pra cá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou feliz com a presença dele O boi contrário é assim O boi que não tem união Ele humilha os seus itens Imagine a tradição A tradição é aqui Em isso temos orgulho Quem nasceu pra ser estrela Quem nasceu pra ser estrela Mais ruim, mais ruim, mais ruim Melhor é você A presença pra estela do Brasil Melhor é o dia A presença pra estela do Brasil E aí E aí Eita meu amor, simbora Eu vou tocar no meu berrante Pra receber a vaqueirada A pé de casa, meu vaqueiro periteiro Se me pare que o jogo vai começar Eu vou tocar no meu berrante A presença pra estela do Brasil Isso é porque o contrário falou Que eu tava seco, helado É mesmo, né? Jogaram praga E como é o berrante dele? Sabe o que é? O berrante do contrário lá do Daquele vaqueiro lá Como é o berrante do vaqueiro? É agora que o jogo Agora é vou levar mais E aí Oito Pra capricosso Trinta cá Trinta cá Pra que irata E 20º 18 Oito, os vaqueiros do trânsito, caprichoso! Chegou a minha voz, era aquele destino principal Chegou a primeira que eu quero, a sua outra vai funcionar Com sua lança, com de bolança, faz um paqueto e protege o meu celular Com sua lança, com de balança, faz um paqueto e protege o meu celular Prefaro sua dança, que não vai dar pra celular O bagunho do meu lado vai chamar Eu vai ter o outro peito parar loops, juegos, jogo! E vai ver na vai ver, a carne é baqueira que vem A faqueira que bante o prato do time P dramatica com ele o porto É verdade, 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 é A princesa do Paraná, agora os infernos da guerra, para proteger o nosso túmulo, pedros de beludo. Chegou a melhor da queira daquele destino principal, chegou, faz o que vem a enganar, do nada faz emocionar, dança o balanço, abre balança, faz o pontejo e protege o meu corpo para a sua lança. Faz o balanço, faz o pontejo e protege o meu corpo para a sua lança, 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 o meu Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Vai! Vai! Guarda a sua lana! Guarda a sua lana! Não tem problema! As carabelas cruzadas do mundo Força, Gil! Força, Gil! Força! As carabelas cruzadas do mundo Alô, Nilo Azul! Esse é o Pai de novo, advogado, é, mas... É! Parabéns! 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 Água, carne e a luz combinada Terra, a luz combinada A porta do Brasil e do meio do Brasil A Bahia, a grande missão Nossa voz de tiros e boteiros É o que leva, vem na pedrinha A noite de pão e a bonita O que fazia aqui, o amiguinho A pena pensar, mas que seria Pensa pelo de um pouco Pra tudo que ela gostou E aí, e aí, e aí Bonito E aí, e aí Bola, a menção E aí, e aí Bola, não, hein Bola, não, hein E aí, e aí E aí, e aí Rapaz, hoje, hoje é um dia Que a gente devora pra dormir Reforçando tudo que marca a gente no Instagram Não é duro Olha na pele Tá caindo tudo Tem o nome de contrários na live Obrigado aos contrários que estão na live Obrigado E aí Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei A dança preta de um bravo guerreiro Vem, vem, vem A dança preta de um bravo guerreiro Na tirania Oh, 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 oh Tá de São Paulo aí Apontar o mar do norte Pelo dorado, minha sorte A desvendar Volumizado nessa terra Grande areia, preto, pérolai Desafiar Desafiar Nossos rumores Tá perdido É lembrando também do nosso saudoso Climbs e Arugues Vem, vem, vem Vem, vem, vem A dança preta de um bravo guerreiro A dança preta de um bravo guerreiro Pra lutar Pra lutar Ei, 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 ei 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 Fortice, de novo! Agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Sete feras, sete pares de olhos Pajado, escampado e pintado Dança o grande pajé O campeão reza do pajé O campeão reza do pajé O animalístico reverencia O campeão reza do pajé O campeão reza do pajé O animalístico reverencia Exorcisa o mal ilumina Mas é, não vai bombar, que é precioso É o Niquimeltrão É o Niquimeltrão E esse eu sei Que nasceu pra perto do salarião Ele vai no meio da galã Olha esse jovem É o Niquimeltrão É o Niquimeltrão Em sete feras de cabra Ficou posse um arco no chão É o pajé no verdeiro a dançar E a chama na arena a dançar E o banho das feras da mata Ao beber das minhas sagradas O vencedores da recebendo o grande pajé O vencedores da recebendo o grande pajé Em sete feras comece a dançar Sete feras Sete feras de olhos A já descansado e pintado Dança o grande pajé O canto e a dança do pajé O canto e a dança do pajé Aníbal índio que me vencia O canto e a reza do pajé O canto e a dança do pajé Aníbal índio que me vencia Exorcisa o meu ilumina Pajé! Pajé! Aníbal índio que me vencia Pajé do pajé Pajé! Gostan Pajé! 15 16 17 E no ritmo quente você vai dançar Depois de chão, passe-me um, dois, pra lá e pra cá A galera do Twitter do lado tá aí? E no ritmo quente você vai dançar A galera do calçado da fama tá aí? E a galera do bar do Lourinho não falta Tá aí? Tira o pé do chão Os amigos tá aí? E no ritmo quente você vai dançar Depois de chão, passe-me um, dois, pra lá e pra cá E no ritmo quente você vai dançar E veja o passe-me um, dois, pra lá e pra cá E no ritmo quente você vai dançar E no ritmo quente você vai dançar E no ritmo quente você vai dançar Atenção ao instrumento, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui, olha isso aqui. Atenção ao instrumento, olha isso aqui. Olha isso aqui. Mais que um brinquedo de fome e espuma. Valentina! Atenção ao instrumento, olha isso aqui. 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 Pra ser do povo Da criança que nasce em cada um de nós De novo É a chama, a eterna de brincar de novo Pra ser do povo Da criança que nasce em cada um de nós De novo É a chama, a eterna de brincar de novo Um abraço pra turma de medicina aí Vou levantar porque vai E emocionar A nação brasileira E o nome dele é Rodrigo Araújo Presidente do Mariporto A gente vai 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 Rodrigo Pari Patricio Aplausos para o nosso levantador Patrick Araújo Podem me prender E até me derrotar Tá longe do seu coração Patricio E o amor Não me interessa Eu sou Perto de você Eu sou muito mais eu E nada não é teu lugar Não me parece sem você Só Só É mesmo impossível Fazer o sonho via luz Eu sou Perto de você Eu nunca vou nos separar Não cabe pra vida inteira Não me interessar Sentimentos e carinhos Que não sejam seus E o amor No amor No amor No amor No amor No amor A intenção do seu olhar Alô, bichinho Alô, bichinho Alô, bichinho Vai para tudo Eu quero ouvir Só nessa galera Eu não tá pra O meu presidente Eu quero que você Vite comigo Para abrir Eu quero ouvir Sem o seu amor A vida não é nada Não me interessa Falando pra você O meu presidente Alô, bichinho Só É mesmo impossível Se eu não Sim, seu amor Sem o seu amor A vida não é nada Não me interessa Como só Só nos separar Não é mesmo impossível Fazer o sonho via luz Amor E o seu amor É mesmo impossível Fazer o sonho via luz Eu só É mesmo impossível Se você Eu vou pra Vó se amar E o seu amor E o seu amor Pra vida inteira Não me interessa Por os sentimentos E carinhos Que não sejam E o amor É mesmo impossível Amor E o seu amor É mesmo impossível Fazer o sonho Você tá Deu casado do ar Eu quero ouvir A vida não é nada Todo esse país Só quero que você Seja comigo A vida não é nada A vida não é nada A vida não é nada Não me interessa Como só O sol Sim, seu amor A vida não é nada A vida não é nada Não me interessa Como só É mesmo impossível Fazer o sonho via luz A vida não é nada A vida não é nada Não me interessa Como só O sol É mesmo impossível Pra eu perder A vida não é nada A vida não é nada Não terá esforçal Só O sol O sol É mesmo A vida não é nada A vida não é nada Chama 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 o Edu Oh meu zinhos Te amo Te amo Te amo Que saudade Faltou hein Caprichoso Tamo junto Tamo junto Meu compositor Chama Beijo Beijo Se inscreva no canal e ative o sininho.